Tá fácil Aqui fazer a pele do rebanho Já vou fazer o ritual porque eu não preciso de ponto mais Só precisa atrapalhar o Malekiv Eu acho que você consiga porque eu to ligado que medicina é complicado Muita coisa tem que estudar Um errinho, pode acabar com sua carreira praticamente Complicado, mas espero que você consiga Ahn... pode colocar esse negocio aqui Aqui está ficando Helmangorst Deve que ele esta machucado, acho que vai dar para resolver Agora o melhor atributo Goste ou não goste Aparentemente a morte é um mero obstáculo A ser superado, um obstáculo inconveniente Mas superável Derrotou o Helmangorst Possibiliza ataques de veneno Ok... Agora é só realmente pegar ali o castelo Tempohoff E vai estar resolvido toda a atleta com os vampiros Radin, você Vem pra cá O Huxo O Huxo Que eu tenho as colonicas que eu sei que não vou conseguir pegar nem ferrando Mas... O suplemento de Valaia já é possível O Huxo Doooombo Doooomboooo E isso ai Vai mandar RTC para todo mundo? Ai sim, velho. Por favor Se eu estiver ganhando seu salário é incrível aí Eu aceito Só preciso que você me mande uma que eu consiga jogar o jogo no Ultima 60fps e fazer live sem morrer Dando pra fazer isso já tá bom Será que não tem tempo de repouso aqui? Porra Ah só vou lutar de novo né Manfredo, Castaim Parece rapilhou, show Vou pegar ele agora Olha que beleza, se eu quiser resolver isso aqui automático eu vou perder 5 unidades Porque realmente uma batalha é muito difícil, vou ter que lutar lá né Manfredo Eu preciso do canal dele, tá legalzinho Fora que ele é o cara mais encerrado em Five Nights at Freddy's que eu conheço Senhoras essa batalha vai ser muito difícil hein, estejam preparados A batalha vai mudar os custos da humanidade velho Se vocês ganharem aqui está tudo perdido a campanha A batalha vai mudar os custos da humanidade velho Marcos, portanto, anJonters não pega galon Não pega muitas vezes Ele faz aquele modo insano Quase que espera 4 Ah viciado na LH Isso é um bairro de 87? Que é do Five Nights at Freddy's, aquela mordida de 87 lá Que é onde começa a história Que virou até mesmo na internet isso ai Morra, gorbate Eu vim sobre a ameaça de ter que entrar de prima na federal do estado no estado que ele mora Cara, não fique sob essa ameaça É muito legal se você conseguir, obviamente Mas, meu amigo, não é tão fácil assim Tem que sentar ai com os seus pais e trazer isso para a realidade Falar, eu quero entrar, mas não é tão simples assim Não é você falar, vou entrar ai, entre ai Calma lá, se não entrar ai é isso Vai me odiar por isso? Pode ser assim Maldito Manfredo Eu não vou nem me esconder Que é para ele ficar quietinho na cidade ali para pegar ele Vou aposentar com 99 anos Cara, se você conseguir... Será que o EG4 vai liberar meia noite? Queria jogar um EG4 já, velho Vem ter que conseguir Vem ter que pagar Guardaom Nosso eventos Cê vai cá O que vocês choram com a raiz ? Pouro Para terminar de se dar a volta Consume São Você não precisa ter Hippohoff também, mas você pode ir vindo aqui para a Kivarn, desde que tem Hippohoff e o Moloch pega O Xagatia não está incluído nessa pedra do rebanho Se eu fazer um Palácio da Ruína, eu só pego essas duas cidades aqui Se eu fizer aqui, eu pego Palácio da Ruína também Então vamos para cá Tem presença militar aqui Almirante Partok Adeus Almirante Aqui eu já coloquei um de peste e o outro de divisão Então faz o de ajudar... Pode ser uma divisão também Tem uma divisão também Zero dia, uma hora e vinte e sete segundos É meia noite, show Meia noite, estaremos ai Ah, eu pedi a gente baixar rapidinho, está de boa Ah, eu pedi a gente baixar rapidinho, está de boa De novo né Aí aqui a gente pode pegar agora Da visão desse exército Ahn... Vocês cara Pode deixar a clara da peçonha aqui por enquanto Eu sei que é força 1 né Tírio Quantos cidades? Vinte e nove? Olha... Adorei destruir você, mas não quero ser detido Não, é assim Saii só para campain off que eu destruvo todo mundo mesmo Só vou deixar espaço para poder acampar né, mas beleza É... Tá Ahn... Scar... Aqui Você pode... Talvez vir para cá Porque o clã não está vivo ainda né A gente dá ocasião de sofrimento de Valai Então também pode vir para cá você O clã Shaxin está aqui Melhor esse negócio aqui para você pegar aí umas Batalhas melhores O do gigante Esse daqui para aumentar o temor para uma batalha Ahn... Esse daqui vai te dar aquela habilidade de destruir muralha Que é bem útil Show Opa E é isso ai Só saiu 4 campanhas Mas vai ser dublado essas campanhas ai né Vou jogar provavelmente Deve estar legal Contando a história do país Sei lá Vou terminar esse no médio Que já era para ter terminado Então esse foi o curso de informática Pô Cara assim, informática não é uma área que eu falo assim Nossa, informática é a melhor área do mundo para se trabalhar Mas... É uma área que paga bem Na área que você entrar ai Seja suporte, dev e afins Pelo menos ela paga bem Então... Já é uma coisinha para você ir atrás ai Mesmo que você não goste de trabalhar na área Pelo menos você vai ganhar alguma coisa É, suporte de qualquer um né Matheus Mas para viver dinheiro passeio você tem que ganhar na loteria Praticamente Você comprar tanta coisa ai que você vai ter 50 coisa alugando Ou joga seu dinheiro na loteria na poupança Ficar rendendo lá 1% ao mês Mas tem lá 100 mil para gastar no mês Sei lá Obviamente até o governo passar a mão na sua poupança né Exatamente desse jeito O meu ensino médio junto com o curso de informática é bom O que eu fiz era assim Era tipo um geralzão de informática o meu curso de ensino médio com técnico É legal porque você já estuda várias áreas ai Pra você ver se você gosta né De TI E já sai com alguma base também Pra arranjar emprego Assim que você termina sendo médio Ou durante até Você precisa esperar fazer 18 anos pra arranjar emprego Ok... Sobrou um cidadão aqui Vixe... Tá jogando na loteria velho Bom... Eu sou o cara que erra o tiro de 90% na XCOM Você acha que eu devo jogar na loteria? Porque eu já desisti há muito tempo velho Sabe meu amigo? Sei o que aconteceu Esse negócio não é pra mim Ainda mais na loteria do Brasil aqui Mano eu não boto fé não velho Essas loterias que tem no Brasil aqui pra mim é tudo o esquema velho Não é igual você ir em Las Vegas e ganhar ali na maquina Tá ligado? Ok... Mano Darkh Odul Darkhul . Escape . Zenaaaaas Vamos para o Palácio da Ruína primeiro aqui, antes de que o Barbar vá. Scar. Scar, você não vai alcançar ele agora, então vamos para cá. Scar. 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 Que eu vou olhar um cálculo matemático e falo, nossa senhora Ai nunca Eu conheço meus limites Bom, parte de boca eles estão se matando Eu vou construir esse cara com 8 picos a pedra, que eu pego uma região Bem abrangente aqui Então eu vou vir para cá, eu vou dar a volta Deixa eles se matando ai Onde está a faculdade? Faculdade! Faculdade! Ai, tirão desse Pega esse pedido Pega esse pedido! Muito bom Você é o ultimo Já mexi você Então, partiu Ah, faltou mexer você Resolvido, adeus Barundin E adeus Zufar Eu quero trabalhar na prefeitura, tem um tio que é vereador, vai ser super stomp Não consegue É Esse negócio de servidor público costuma ser o melhor caminho para quem tem parente lá dentro Porque é uma varza do caralho o servidor público no Brasil mesmo Então Galera vai e abusa com sua porra Ah, mas eu tenho 50 funcionários aqui Mas você consegue trabalhar com o que se faz com 3 Não, mas eu tenho 50, tudo do meu parente Basicamente a vida de qualquer político Político que não é honesto, obviamente Que é bem raro Que é bem raro Aqui eu já devastei tudo Bom, eu definitivamente vou puxar a briga com a Bretonha para acabar a campanha Porque senão vou ter que brigar com o Vortex inteiro E tem tantas campanhas para jogar aí, por que eu vou perder a T-Cook subidial, né? Tem mais tacando a Bretonha Que não é uma coisa que eu já não tinha feito lá na outra campanha Eu não pergunto Dá pra pergunta Um cara do meu lado Aqui Hum, provavelmente vou tirar só esse Miragliana aqui deles Sei lá, talvez nem isso Fazer a batalha final lá do Uma Esfera Aqui, bem, boas do Uma Esfera ter ficado legal de De jogar, né, depois aí A campanha é quando se estende muito ainda assim Por ser mais focado em horda, fica bem entediante de jogar A mecânica nova deles deu uma ajudada de jogar, mas ainda assim Tá faltando alguma coisa, tá ligado? Pra querer fazer uma campanha longa Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas pra mim eu sinto que falta E é isso, mano Sai ainda, eu resolvi no automático e... Foda-se, tem o que fazer mais depois Obviamente que isso é toda a campanha late game, mas... Se faz sentido o município O que eu tô falando? Pôr lá Quase com ele Agora que eles se machucaram brigando com os ratos Vai, por favor, eu vou te desligar! A pessoa que eu ganhei aqui de Marca do Caos... Flama Reluzente, Banderola Bela do Rebanho Faz o que ajuda em cerca, vou ter que atacar oito picos depois do Piasco Negro E aparentemente o cara que as gau também ali, então vai ajudar bastante Opa! Malaquido da galera! Aqui definitivamente não está cheio de guarnição ainda, então você vai precisar pegar Ou não Ainda mais só com luzes pavorosas Quantas cidades o Malekith tem ainda? Só aquela ali? Essas duas? Tem 5 cidades ainda Tem cidades mais para baixo aqui Bom, destruir o Malekith foi um bônus ainda que eu nem estava planejando Mas aí aparece aquele exército nosso aqui do nada no evento Podia deixar de aproveitar a chance Deportismo é uma linda palavra É, pena que a atitude dela nem tanta né? A palavra é bonita, a atitude... nem tanta Tá, vamos tentar defender aquele Malekith Tá, vamos tentar defender aquele Malekith Tem que machucar muito aqui a magia do cidadão né? Mas fora isso, seu exército está fraco Fácul... Fácul... Ah, está de boa. Vamos lá! Lá, vá! Que magia, o cara usou logo para atirar a mão. Maldito malakito! O Arcair pode gerar um Zogro aqui. O Maldito vai alinar aquelas sombras. Vou dar um debuff no maletviste aqui. Pode esquecer esse cara ai. Se voltar não faz nada, a gente está bem machucado. Eu vou morrer aqui. E é isso ai, pode perseguir. Vou comprar umas coisas para minha gata, só que tudo de pet é extremamente caro. A galera sabe que pai de pet gasta dinheiro para caramba com coisa inútil. Ele sabe que vende. O bom dos homens boi é que eles não tem estratégia, só mandar para frente e deixar destruir tudo. A boa parte das facções é isso ai. Você manda para frente, choca na linha de frente e cerca com o resto. A estratégia básica de qualquer total órgão. Aí você dá apoio com magia na linha de frente, na medida do possível. Eu vou ter que pegar um dia para fazer isso ai. Vou olhar as coisas do canal dos alerta também, que eu ia mudar o de gift sub. É que está difícil. Que honesta essa resolução automática. Ainda tem a guarnição ai, vai a guarnição inteira, mais um exército inteiro. Sobra só o general, tem que lutar né. Ah, esse mapa. Interessante. Vou deixar todos que estão machucados aqui. Todo mundo aglomerado. Todo mundo aglomerado deve contar pelo menos uma unidade né, sei lá. Que legal. Aí a gente deixa aqui também um desses lanceiros para ajudar. O Cygors fica aqui. Aí você fica aqui. Vocês aqui. A parte boa que está vendo todo mundo do mesmo lado. Eu estou jogando Shadow for the Sentiments, descobri que muitos orcos meus tinham morrido. Que triste. É cara. Ainda mais no late game. Eu fiz um wheel. A parte boa. O pré-trich. Certo? Vamos lá. P Jenna. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamo ver isso, é a guarnição toda machucada e segura, sabe o que? Um tapa errado do gigante vai todo mundo embora Submarino Slyse 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 Skye Slyn Slys 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 Mas pra falar em Diddy, eu tava vendo essa semana que teve a versão 21 do campeonato de Dota Mundial, rapaz, tem umas situações ilusitadas esse ano O que teve de gente esquecendo a Aegis no Aegis, como você pode falar, sei lá Que é aquele negócio que você morrer e voltar a vida, no Mochan Os caras iam lá matar e esqueciam de pegar, profissional Caralho, mano, o que eu tô fazendo aí, recebe pra jogar essa porra, mano Teve briga de high five também, muito bom Os caras no começo do jogo, no primeiro, tem aquele 1 minuto pra se preparar, né Todo mundo se organizou no meio da partida e começou a dar high five lá Os caras ficam dando high five por 1 minuto inteiro Esse cara ainda fala que mob é tóxico aí Cara, já pensei em virar profissional de Dota, viu Mas as pessoas que jogam Dota, que eu era bem próximo assim, meu primo Eles são muito... Não acho legal, tá ligado Quero jogar pra me divertir no bagulho Ele é, mano? Ele pistola mais rápido em partida Aqui em live acho que ele nem pistola tanto Mas quando a gente joga a sala de live Ele pistola muito pros caras Calma, a gente só fica jogando uma partidinha de boa aqui Pra relaxar Faculdade 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 Mata todo mundo Vambora Aí obviamente também teve no campeonato Que já tava se tornando um clássico Que tava no Audi Os caras fazendo farm na fonte A fonte do Dota pra Assim como no LoL é uma metalhadora sinistra Pra quem não conhece Mas se você tiver muito fidado Você consegue tancar e ficar matando os caras dentro dela ali suave E aí teve os caras farmando na fonte Numa partida lá Super mega tranquilos E aí 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 Rafa Pior que aquele ali é bem de boa, aqui no late game ele é um tanque muito bom, o Timber só, ele tem aquela skill de armadura reativa, ele ganha armadura e regeneração, ai com item ele fica praticamente mortal depois, tanto que ele não é um que você tem que focar, ai tem que fazer item para quebrar regeneração, caralho é 4, senão você não mata ele nem por dano. O que é que eu posso mandar você agora? Esses upírios aqui a gente tem que ser eliminado velho, principalmente eu vou tentar vir aqui pegar a perda do rebanho do condado. O que é que eu posso mandar? O que é que eu posso mandar? Top 10 execuadas Nós não somos o seu amigo Tá milagreando, as suas torres devem estar sinistrando. Qual é o skill que o carinha da guarnição tem aqui? Eu tô vendo o cara da guarnição, então não tem ninguém. D'Arcals! D'Arcals! Mas eu tenho um gorgul agora também. D'Arcals, eu não posso morrer. Ele tá zoado, nossa! Olha a vida! Você aqui... A gente bateu no Malakito, né? Não pelo exército inteiro, nem tanto. Vou fazer o retorque já. Pra eles não pegarem nada de volta. E vamos ali pra Fortaleza dos Condenados. Embora, acho que o Biorg vai pra lá agora. Ele já jogou Assassin's Creed Valhalla? Não. Tô esperando ficar 10 reais pra comprar. Bom dia, quem sabe. Oh, guardesar! Hó... Heieth como umaтрada pendinha! Hei só pra comprar um jogo que foi contra você contra o beim dos jogados do UPS fully exported... É melhor, pagar o preço que ele merece. T lieutenant! Jaip fish recebeu. Tá, aqui também posso substituir umas unidades, tira esses daqui, dois desse, tira um desse. E você, é bom só que eu tenho tempo pra fazer uma reposição, mas vamos aproveitar que ele tá recrutando aqui e tenta pegar ele de boscada. Caraca, cara, é bom tipo de gente de boscada. O que pode colocar aqui? Uma hora você chegou no exército, torinha. E aí, é isso. O ralo tá de graça, putz, muito caro, é tipo isso. Ah, cara, é copy page de todos os jogos anteriores aí do Assassin's Creed, né velho? Depois que virou RPG Creed, aí a Meg vai falar, Assassin's Creed ficou bom só depois virou RPG. Assim faz isso. Conheço, Meg. É, eu acho a mesma coisa, mano. Vocês estão tão aonde? Até agora eu não faço ideia de onde essas porra tá, velho. Tem a necessidade do Belegar aqui em cima, cara, que razia aqui. What? Espera lá, que tem muita coisa acontecendo aqui. Aqui vou melhorar a quantidade de Gorgon, Saigor, Raptor Alado e do Preyton. Tá, Moloco pode finalizar os Vampiros, chega. O Zang Joi despertou a anciã adormecida então, viu? É só falar de Assassin's Creed que ela veio falar isso aí, mano. Conheço já a figura. Xadez 8D aqui, mano. Cadê? Mano, mas... Só se tava com o troll aqui essa cidade, sei lá. Pra lá devastar com o exército principal. Aí você vai pra cá... Ou talvez nem vá também, mas eu vou só fazer a minha batalha final. Depois chega o... O Arkin aí e ele finaliza o mundo. Eu já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte. Aí aqui a gente vai jogar... Os Monstrem em Miragliano. Só pra tirar a cidade deles. Let's bora. Antes deles ser roubados. Tanto que depois que eu comprei o... O X-Mod com dinheiro aqui de... Que a gente conseguiu pegar de seguro e depois foi roubado. Eu só comprei o Rogue porque eu não tinha jogado ainda. Aí... É... É... É Assassin's Creed? É Assassin's Creed, mas... É Demi... Mancos. É Assassin's Creed. É Assassin's Creed. Perto huisam por todos. Chuazo sala e... Agolão. Aqui! É, o dublador do... Como é o nome do protagonista? Do Rogue? Esqueci, velho. Quem dubla ele é o Adam Sandler, velho. Não o Adam Sandler, o ator, não. O dublador do Brasil que dubla o Adam Sandler é o que faz o voz dele. O que me incomoda no modo RPG não é nem o fato dele ser um RPG. Assim, na verdade é mais isso mesmo. Mas é que tipo, o nosso Assassin's Creed 1, por exemplo, o Assassin's Creed 1. Quando eu queria testar se eu estou bom em combate, eu falei, vamos ali, vou chegar aqui, tem 50 guardas ali, vou me jogar no meio, vou matar todo mundo e empilhar o corpo no chão. Foda-se, bora. Aí beleza, fui lá, joguei e tal, matei os guardas. Pô, da hora, né? Foi um combate da hora isso aqui. Só que aí chega no RPG, aí você fala, putz, tem um guarda ali. Putz, aquele guarda é level 16, outro level 10, aquele guarda é level 17, outro level 10. Se eu for lá e vou apanhar. Pode ser um desafio? Pode, mas não tem como saber até você começar a brigar. Mas o número já te indica isso, tá ligado? O 1 era surpresa, é isso. Tipo, chamou os guarda normal, os guarda mega bosta lá que tomava qualquer ataquezinho sem fazer nada. E aí do nada você encontrava um cara full body armor de templário lá que dava contra-ataque e fazia tudo, velho. Você, meu amigo, o cara é um assassino, não é possível. Isso, você não precisa de indicador de level, tá ligado? Era só um susto mesmo. É então, mano. Ah, eu sou assassino mega treinado, mas vou aqui ajudar o cara a pegar a capua dele, porque não tem level pra salmissar. Ah, vai todo mundo todo. A coisa que eu já não gostava muito do Assassin's Creed desde o primeiro era a parada da visão da águia, mano, porque facilita muito o jogo. Tipo, o jogo é de stealth, né? Eu quero achar o cara eu mesmo, achar a melhor rota, eu quero saber quem é inimigo de olho. É meio chato você ligar o radar. Pum, liguei o radar aqui e tal, sei que todo mundo tá aqui, velho. Nunca gostei muito da visão de águia. Nunca gostei muito da visão de águia. Não, 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 não. Ah, então, não precisava nem esse negócio de couro aí pra identificar a dificuldade do bicho, velho. Deixa eu ir lá e lutar e falar, caralho, esse bicho é foda, velho. Não, sim, Spalb d'Orija é legal comprar a águia mesmo, sempre teve águia no Assassin's Creed, afinal é a marca da parada, sempre teve o grid da águia então tem que ter águia, águia é claro. Mas eu acho que não é zoado se o águia ficar marcado de amarelinho, eu não sei como é que é no uso de RPG, mas se ativar a visão de águia e o águia ficava lá brilhando amarelo, se o águia ver esse cara aqui, você não perder de vista de jeito nenhum, é só ficar olhando pra ele, não vou perder de vista. Explosive! Charge with us! Nessa Wormann! Aaaaah! Aaaaah! Acastur! Fagundar! Devat! Not-a-a-a-a-a-a-a! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! O guarda republicano aqui O guarda republicano aqui O que eu tô conversando aqui também Precisa de saber o que eu tô fazendo Só tem um morteiro me comendo de tiro O guarda republicano aqui O guarda republicano aqui O que eu tô fazendo Então Tava O guarda É pra você A gente ou seja O guarda Beleza A gente tá salvo aqui o Gorgon Só os reis Dessa O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Púsica Aquele jogo da Senua que a gente ensinou ontem, se não tivesse pronto a gente não ia haver nenhuma live, duas horas de jogo Cara, eu vou jogar o Dead Space 1, o 3 eu não acho muito legal não, acho bem chato Eu vi o gameplay dele na época que lançou, achei que o 2 dá mais medo e o 1 também E o 1 parece que vai ter uma versão remasterizada dele aí com os gráficos mais atual Provavelmente vai vindo esse igual da EA também algum dia, então acho que vou esperar Porque aí vai vir legendado pelo menos Eu já joguei na House, com certeza Joguei na House StarCraft, WarCraft, joguei Dota, CS 1.6, CS Source Tudo isso aí eu jogava em La House, Ragnarok, Gumbound, joguei muito Gumbound em La House Então, vou esperar o remaster do 1 Assim, o jogo da Senua lá, o foco não é gameplay, é experiência Essa é a jornada, não é gameplay É um jogo legalzinho, é assim, podia ser mais curto para focar na jornada Poderia, por causa dos puzzles, mas... Nós jogamos uma experiência legal Calma aí, Gorgon, se acalma Segura as emoções Segura as emoções É, escolheram Não, meia noite, pô Não, meia noite, pô Não, meia noite Não, meia noite Não, meia noite A Jard... A Jard Mel? Ah, tá frango Não sabe exatamente onde o dinheiro está Rapazes, devoltou o Leonardo com a casa A renda depois da pilhagem povoada na Bretonha Anões e Reino do Sul mais 20% É, mas eu não tenho pilhagem, é só devasta as coisas Eu vou sustentar todo mundo para o Tizangor aqui, abraço É que o jogo falou que vai lançar dia 28, né irmão Então, 28 é... meia noite Não é nem questão de ter muito acesso É que realmente, dia 28 lançou E é dia 28 Será que tem a gente view aqui nesse negócio ou não? Será que tem a gente view aqui nesse negócio? Será que tem a gente view aqui nesse negócio? Pesquei um O guarda está todo fodido Sem mais dança derrotou o Selvagem E a ultima dança acabou do nada Defesa para o Paco mais 2 para as infantarias do exército Gostade mais 5 para as infantarias do exército Vamos me pronunciar do maluco Falei no invasor A Lua no Seite O que é que ele está conseguindo? A Lua no chão Aqui se alcanço a lua venda ainda A Lua no exército do exército pressionando não vai montar exército ali Pego e buscá-la mas estamos chegando Clareira da peçonha, adiós A-A-A-A, o doiok Dork Dorneth, Lloba Gurdon Dorneth, Lloba Gurdon Podem colocar cova das sombras, aqui pode colocar defesa corpo a corpo, ataque corpo a corpo, e aí Junior, boa noite, beleza? Ah, vamos ver né Gameno, eu aposto no meia-noite, eu realmente espero que seja meia-noite, se for meio-dia fodeu Como é que eu vou focar em fazer trabalho se tem gente que vai filmar espaço pra jogar ali? É difícil, mentira, não é difícil não, mas, obviamente que eu gostaria de estar jogando Ah, eu posso tentar, sim Pode fazer esse daqui, esse daqui, os consoles são todos úteis Agora é na virada, exatamente Nossa, olha a volta Ah, emboscada na ponta XZ, deixou de funcionar Ah, não é possível, não é possível Ah, não é possível Ah, que mosca Tá brigando aí Ah, que também tem chance de você defender mais 75%, não vai pegar nunca Ah, de estrangeiro mesmo Falou o Iisquit, boa noite, falou pela presença aí, até mais É, eu não sei se é um funcionário de Nova Iorque, hein É uma boa pergunta É, então está cancelado, eu já fui para eles meia-noite, gente, é isso Triste É só melhor fazer minha batalha final Decredito da humanidade Acho que eu já li isso aqui, né Qualquer coisa eu leio de novo Os deuses do escuro estão satisfeitos A humanidade foi violentada Foram provocados, caçados e subjugados pelos filhos do caos As terras estão prontas para uma invasão ainda maior Para que os demais seguidores dos poderes destruidores Deixem sua própria marca Por mais irrisória que seja em comparação dos triunfos ungulados Contudo, ainda há resistência Os exércitos da escola humana se juntaram E não aceito o inevitável Que seja só mais uma oportunidade de uma esfera Prova que são os mais valiosos servos do poder das trevas Encontre essa reunião dos poderes E assegure a desgraça da humanidade Vamos Essa batalha extremamente difícil e datada Que é a Warhammer 1 Essa batalha é tão datada que nem discurso ela tem Mas você só vai Nem cutscene nem nada Você só vai E para a tristeza deles Eu tenho vídeo vanguarda com todo mundo ainda E o Império continua com esse bug aqui ainda O Império tem esse bug muito legal nessa batalha Que ele coloca todas as unidades dele Juntas no mesmo pixel Se você chegar uma magia em área que acerte aqui Você mata o exército inteiro do Império Basicamente E eu tenho Hehehe O problema é Ela chegar antes de sair dali Hum É O que vai ficar Tem essa Das As brigadinhas eu tenho os reforços né, eu não vou nem preocupar com a Bretonha agora Provavelmente as campanhas eu vou jogar, colocar no canal lá e as melhores partes que a gente fizer aqui também Com certeza Até agora apareceu aí o... Na verdade é que eles reforçam ali, eles aparecem bugados Tô sim, vamo preocupar com a Bretonha agora Pra pegar esse high ground maravilhoso Parece que tá posicionando a artilharia na colina, que problemão hein O que é que eles aparecem? Certo. Não ia ter cuidado Sai do cuidado Tirar o cuidado desses cavalinhos aqui A bateria de foguetes ali atrás, vamos lá pegar ela para ela ficar isolada, que força da superfície, cavadora de Pegasus Puts, não entende, não entende, não entende. Diga o chão, você está com o nosso Florento? Todos os seus savórios? Moloch, vou pegar essa belezinha aqui, vou comangrar uma de seguida. Eu acho que não é uma boa ideia, vocês colocaram no meio de todo mundo. E esses pegas que não chegam? Vou pegar uma de pé e junta aí que vocês matam. Aqui a gente pode jogar uma ungralma. Mó triste né velho, eu tava com ataque mal bolado pra te atacar. Aí vai lá e a partida caiu do nada porque é uma coisa de um bug. Fiquei mó triste velho. Fiquei a matar o Gameno e ia ser o maior pai do jogo. Fiquei a matar o Gameno. 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 Nosso time! Corre! Ação! Ação! Foda-se! Pronto! O melhor é que dois exércitos definem a Decreta da Humanidade. Ação! Ação! Vamos fazer aquele encerramento para quem tiver visto isso aqui gravado depois. Essa é a última batalha da campanha do Moloch. Senhor uma esfera aqui da Peste. Uma esfera que eu falei, embora tenha uma mecânica melhor para você jogar. Ainda assim é uma campanha que não dá muito para fazer late game porque é horda. Horda late game... É... Se a Espera do Rebaix tivesse mais diferencial, além das quatro construções que só tem, que vale a pena fazer, talvez ganharia mais game. Mas então aqui a gente vai ver isso aqui gravado depois. E até a próxima campanha e falou! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL